o pessoal tudo bem hoje vamos fazer é a pedido de muita gente fazer uma coruja no tronco e também que tenha vaso certo no tronco então bolei aqui umas coisas aqui e vamos usar como o corpinho da coruja isopor, o que eu vou fazer é só riscar aqui ó aproveitar aqui essa parte aqui faz como se fosse a metade de um coração, risco aqui é metade de um coração certo? aí agora em cima do risco em cima desse risco a gente vai certo? aí aqui eu já tinha feito um círculo para adiantar o trabalho e vamos também cortar isso aqui aí vai ficar assim certo? aí a gente com a lixa ó vamos arredondar bem essa parte aqui ó pessoal a parte do corpo fica assim certo? então eu vou fazer ela de frente com a cabecinha para frente eu peguei aqui um pedaço de arame ó se esportar o arame galvalizado ou o arame nas grupos aí coloca aqui aí com a fita com essa fita crepe aqui ó a gente vai só prendendo aqui ó prendendo aqui a cabeça do dentro é isso aqui certo? com esse pedaço aqui de arame grosso é isso aqui ó e vamos colocar aqui ó tem que ficar assim certo? e vamos prender novamente com a fita crepe ó e fica assim certo? para o tronco para ter uns palhaços aqui de isopor ó eu vou só cortar aqui o meio aqui ó tá aqui eu já cortei ó ó e vamos envolver aqui também com a fita crepe ó Fica assim ó, certo? Agora eu vou preparar aqui a nata de cimento e os tecidos para eles começarem a envolver o nosso trabalho. Ó pessoal, eu cortei aqui tiras assim de tecido e envolvei aqui na nata de cimento que já é conhecida aqui pelo YouTube, né? Muita gente que faz artesanato, principalmente com cimento, usa essa nata, certo? Fica assim ó, fica assim ó. Aí fica assim ó, certo? Ó pessoal, pra fazer os vasos que vai ficar aqui ó. Eu usei 3 pedaços de garrafa pet, cortei só o bobó e deixei assim ó, certo? Depois a gente faz o pulo da drenagem. Aí aqui eu já cobri uma e vou cobrir a outra agora. Tchau. 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 E depois eu vou fazer mais massa de modelar para a gente modelar a nossa coruja para poder vir para cá. E a gente fecha essa parte aqui. Então vamos esperar essa peça aqui secar por 24 horas para a gente começar a modelar, gente, certo? O pessoal ficou assim seco, só que eu vou dar uma preenchida aqui com papel, certo? Para a coruja ficar mais gordinha. Então eu peguei aqui, ó, peguei esses amassados aqui de papel. Do tamanho que é ela aqui, ó, do lado e do outro. Aí com a fita eu vou envolver essa parte todinha. Olha, pessoal, como ficou a coruja. Depois que eu enchi de papel. Aí fiz uma nata de cimento, que é aquela mesma que eu faço aqui. E vocês já são acostumados a ver ela também. Aí cortei umas tiras, ó. Vai envolver novamente a coruja toda, toda, toda com essa tira. Então, pessoal, ela vai ficar assim, certo? Aí vamos esperar 24 horas para secar para a gente começar a modelar a coruja, certo? Ó, pessoal, aqui é a coruja. Já sei que eu estou aqui umedecendo. E agora vamos começar a modelar ela com essa mesma massa aqui, que é a que eu uso aqui. De uma de cimento para uma de areia. Vou deixar sempre a receita dela na descrição do vídeo e no card também, certo? Então vamos começar assim, deixando aqui por baixo, ó. Tchau, 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 tchau. Ó, pessoal, agora eu vou usar para fazer aqui a cavidade dos olhos uma tampa dessas tintas spray aqui. É só para marcar aqui, ó. E outra aqui. É aqui, ó. Puxa aqui. É só abrindo aqui, ó. Ó, pessoal, eu comprei essas bolas de gude aqui, certo? Para colocar aqui no olho da coruja. É só encaixar, bota a cola e encaixar aqui, ó. Depois, limpa. Vou dar uma cheirinha assim, ó. Coloca aqui. E aí Vamos dividir aqui a asa. Vamos dividir aqui. Então pessoal, onde a gente marcou, a gente faz assim um bolo de massa e vamos fazer assim a parte da asa dela, certo? Vai colocando e modelando. Essa mesma coisa eu vou fazer desse outro lado, certo? Ó pessoal, tenho que sempre estar aqui ajeitando essa pontinha aqui para o olho, para ficar mais bonitinho. Aqui eu vou adicionar mais um pouquinho de água para amolecer, para ficar assim, bem papinha. A gente vai só aqui, preenchendo aqui assim. Ó pessoal, fica assim e vamos só acertando com a faca. Vamos molhar aqui ó, para fazer a mesma coisa. E isso aqui a gente faz nessa parte da cabeça todinha da coruja. Aí eu vou fazer aqui e volto para mostrar a vocês como ficou. Ó pessoal, já está aqui quase pronta. Quase pronta porque ainda falta secar, certo? Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra e dar os acabamentos que faltam, certo? E pintar. Ó pessoal, a parte, a nossa base que vai ser o tronco já está aqui ó. Fiz os furos para drenagem da água. Não vou tirar as garrafas de dentro. E agora vamos só umedecer isso aqui ó, tudo isso aqui. Aí fiz essa massa aqui ó, meia mole. Ó, como é que ela fica aqui. Eu usei quatro dessas de areia para duas de cimento peneirado. Potinho de sorvete. Aí vamos lá, começar a modelar assim ó. Se fosse um reboco. ó pessoal, já terminei aqui. Já coloquei toda a massa ó. Aí com a faca, vamos fazer isso nele todinho ó. Para simular um tronco, certo? Aqui em cima ó, vamos colocar mais massa ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Agora a gente pega a coruja ó. Coloca ela aqui. Vai ficar aqui ó. Vou colocar esse aqui só para segurar aqui em cima, porque vai pesar. Certo? Aí quando terminar eu vou fazer os pezinhos dela. Vou só ajeitar ela aqui. Ó pessoal, botei esse cano aqui só para segurar aqui e sustentar. Aí vamos fazer aqui a parte das pernas. da perna da coruja, certo? Faz três tirinhas assim ó. Então essa mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Eu só volto com ela seca e pronta para a gente pintar. Certo? Ó pessoal, a peça secou. Mas antes eu passar essa tinta branca aqui, eu impermeabilizei a peça, certo? Com aquela mesma latinha que a gente faz aqui de cola, água e cimento peneirado. Depois passei a tinta para a parede ó. Branca e fiz duas tonalidades de cinza. O cinza escuro e o cinza claro para pintar a coruja com os pigmentos preto e branco. E a tinta também de piso ou da parede. Aí vamos começar a pintar aqui a coruja começando com a cinza clara. E aí 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 Pronto pessoal A pintura é essa daqui Certo? Da nossa coruja E agora eu vou só esperar secar Para Invernizar ela e plantar Certo? Já viemos com ela plantada Para vocês Então pessoal Já finalizada aqui a nossa coruja Espero muito que vocês tenham gostado Do passo a passo Quem já gostou e for novo aqui Aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para novos vídeos e vocês também Sejam notificados E se puder também compartilhar esse vídeo Nas redes sociais de vocês Certo? E convidar mais amigos Para participar do nosso canal Ficarei muito grato E até o próximo vídeo Se Deus quiser, não se esqueçam Também de deixar um joinha Beijo e que Deus abençoe vocês Grandemente E até o próximo vídeo